No dia 15 de abril de 2016, aconteceu na Paróquia São Pedro a segunda noite de clamor pela Semana de Pentecostes. Com muito louvor, oração e adoração, os servos que trabalharão no evento viveram uma forte experiência de efusão do Espírito Santo. O verdadeiro Exército de Deus se formou aqui na Paróquia São Pedro, composto por filhos e filhas de Deus, que um dia foram tocados pela graça do Espírito Santo e neste ano darão seu testemunho com seu apoio à evangelização na missão da Semana de Pentecostes. A minha experiência em Pentecostes foi muito boa, já é o quarto ano que eu estive em Pentecostes, servi dois anos no apoio e é o segundo ano que eu estive pela equipe São Miguel. É uma experiência maravilhosa, o Espírito Santo vem perfeitamente sobre todos. O momento contou com a pregação do missionário Júnior, fundador da comunidade Missão Aliança, localizada em Brasília, Distrito Federal, que meditou sobre a experiência de Maria e dos apóstolos no cenáculo e instigou todos os presentes a refletirem sobre a razão e a motivação de servir a Jesus Cristo na Semana de Pentecostes. Com unção e acolhimento dos servos, o missionário ainda destacou a importância de uma vida de oração e intimidade com Deus para quem está a serviço da evangelização. E estar aqui é bom demais, sentir essa presença do povo, essa unção já, eu quero ver como vai ser em Pentecostes mesmo, já começou a pegar fogo aqui, então é muito bom estar aqui e esse momento com os servos é muito importante para a gente começar a entender que começa por aqui, os servos começam primeiro e aí a gente vai incendiar a Brasília toda através da presença dos servos. A noite ainda contou com a adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pelo Padre Carlos Alexandre, que motivou todos os fiéis com fé e muita unção do Espírito Santo. Realmente foi maravilhoso participar dessa noite especial, com todo mundo, com todo mundo aqui louvando e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele vai fazer ainda em Pentecostes. Pentecostes é para nós a nossa vida, nós estamos muito felizes mesmo por participar dessa festa maravilhosa e Pentecostes vem aí com muita força e o Senhor vai abalar o inferno. Vem você também participar de Pentecostes, é uma coisa única, é um sentimento único, é muito bom, não perca essa oportunidade, ela pode ser a única da sua vida, então aproveita e vem com a gente.